Hoje nós vamos falar da nova X4 F26 2017, raça nova X4 F26, com as rodas 20 polegadas, tecnologia ainda o pneu Ram Flat, os faróis Bichanon, automático, com esguicho do farol, farol de neblina em LED adaptativo, o carro também tem a função freio, essa é a nova X4 Motorsport F26, 35i, motor 6 cilindros, Twin Power Turbo, Twin Scroll Technology, BMW, de 6 cilindros, 306 cv de potência, este é o motor da F26 X4 35, essa é a nova X4 2017, este é o branco 300, branco alpino, com os acabamentos em Black Piano, essas são as linhas aerodinâmicas, nova para a X4, as saídas de escapamento duplo, essa é a nova linha da X4, que ela tem 4.671 cm de comprimento, a largura 1.881, e a altura já contando com a antena 1.624, um carro para 5 pessoas, todos os acabamentos internos em couro, nevada, abertura e fechamento do porta-malas direto pelo botão eletrônico, abertura, câmbio de 8 velocidades, com paddle shift, tecla de multifunções, com comando de voz direto no volante, sistema de iDrive, touch, esse é todo o acabamento, esportivo das linhas, das linhas X-Line, regulagem do banco com ajuste de coluna, cervical e ajustes lombares, assinatura motor esportes, para a X4 F26 2017, esse é o novo carro, com função de Head-Up Display, dando para perceber a função 0 km, e todas as informações, de mídia, GPS e check control do carro, todas elas aparecendo direto no painel de instrumentos, na tela e também sendo projetada no parabrisas, função Head-Up Display X4 F26 2017, todas essas funções de tecnologia internas do carro, este carro, de 0 a 100 km, em 5.5 km, são 67 litros no tanque de combustível, X4 35 Motorsport F26 2017, as grades em desenhos X-Line, que é diferente da F26 X4 28, que as grades são em detalhes pretos, a 35 vem com um desenho de grade X-Line cromado, faróis adaptativos com esguicho de farol, essa é a linha X4 F26 35i Motorsport 2017, o sistema de comfort access da X4 F26 2017, você não precisa dar com as chaves nas mãos, basta um toque na maçaneira, o carro já tranca, ou se você manter pressionado, você tem o recolhimento dos retrovisores, e também sobe os vidros, e também fecha o teto solar, se você tiver com as mãos ocupadas, você pelo traseiro do carro, e vai colocar uma bagagem na mala, você basta fazer um movimento, embaixo a mala vai abrindo, você coloca a mala, depois que tirar, você basta fazer o mesmo movimento, o carro vai dar um aviso sonoro, que você precisa se afastar, e ele vai trancar, você não precisa dar com a mala, repetindo o movimento, você faz o movimento, a mala levanta, essa é a mala, para maiores informações, você pode procurar, deixar o seu recado, ou acesse o nosso canal. E aí